Aquela jogada de cabelo depois de um bom dia que eu te dei na escada do prédio Meu Deus do céu, a primeira vez que eu te vi, me encantei Eu disse um oi pra você, um oi tímido, você também disse um oi assim E eu já vi seu sorriso, caramba, me apresentei, falei tudo bem? Qual seu nome, você me disse? Subimos juntos as escadas, você entrou no seu serviço e eu fui para o meu E você jogou o cabelo assim e olhou para trás com aquele sorriso Ah, e eu não pensei duas vezes Era você, era você que eu estava esperando Num simples oi, num simples momento Já pude perceber o quanto é bom esperar Que alguém especial aparece na nossa vida E a gente simplesmente se encanta Se apaixona A gente derrete o coração num momento tão especial e único Você com aquela calça jeans apertadinha Deixando seu corpo bem definido Aquela plataforma eu ainda brinquei com você Cuidado pra não cair daí de cima Seus cabelos longos, lindos E esse seu sorriso, seu olhar de menina Encantadora Caramba Nossa, como a gente, né? Sem querer assim encontra alguém E se apaixona Juras de amor As vezes não são necessárias Pois, ah, agora fico aqui eu pensando em você Com a vontade de, sei lá, te chamar pra tomar um sorvete Ou quem sabe Fazer um lanche à noite Bom De tudo quero te dizer Que te conhecer Naquele lindo dia Foi a melhor coisa que já me aconteceu Você, toda linda Dengosa Deu pra adotar naquele seu jeitinho Aquele seu olhar De menina Uma menina Que se torna A mulher da minha vida É, foi apenas uma troca de olhares Um bom dia Meio assim sem jeito Mas Apareceu você Do nada Quem diria, hein? Quem diria que Mesmo eu assim Meio caladão Sem saber Falar direito Pude arrancar de você Um sorriso E você Com aquele Hum Seu charme Tudo Pude me fazer Apaixonado Todo 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 Aquele seu charme Me ganhou Você me ganhou Com seu charme E eu fiquei Apaixonado Desde então Ah, sim Ah, sim Você me ganhou E foi Tão fácil Agora Você me tem Apenas Pra você Sim Sou só Seu amor Apenas Seu Sempre 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 Seu Isso Se você Me quiser É claro Lógico Só sei Que você Ganhou Meu coração E não Tem devolução Simplesmente Não consigo Pegar de volta O meu coração Pois Naquele Lindo dia Ter te conhecido Foi uma das melhores Coisas Que me aconteceu Com você Me sinto Um homem Completo Feliz É Você me ganhou Naquele Oi Naquele Bom dia E agora Sou Completamente Apaixonado Por você E pela Luz Dos seus Olhos De Menina Mulher Que Ilumina Toda Minha Vida Se eu pudesse Ah Meu bem Se eu pudesse Estaria Agora Te dando Um monte De beijos Ah Sim É claro A gente Se apaixona De maneiras Que a gente Não poderia Prever Mas Podemos Viver E sentir Quero Viver O sonho Mais lindo De amor Com você Minha Bebê Eu Não me Contento Com pouco Quero te Dar O mundo Inteiro E me Jogar Aos seus Pés Com Palavras De amor Seguidas De muito Carinho E paixão Me Deixa Te fazer Feliz Hoje E todos Os dias Deixa Vai Sou louco Por você Pelo seu Jeitinho Que me ganhou Desde aquele Primeiro Momento Seu Seu sorriso Domina O meu Coração E a sua Alma É a coisa Mais linda Que eu já Vi Na vida Seu amor É a cura Do meu Sofrimento Da minha Solidão Seu amor É a realização Dos meus Sonhos Será se eu Estou sendo Muito Ambicioso Em querer Você Só pra mim Inteirinha Só pra mim Quero Ficar Ao seu Lado E Perceber Que o Amor Pode Dar Certo Porque Eu Buscava Você Ah Que gostoso Amar Você E poder Ser Tudo Aquilo Que Te Faz Feliz Nada Nesse Mundo Se Compara Essa Sensação Gostosa De Fazer A Diferença Na Vida De Alguém Tão Especial Como Você Minha Doce Menina Mulher Ah Você Toda Linda Você É Maravilhosa E Eu Vou Te Não Importa O Que Aconte Sa Estarei Aqui Por Você Sempre Lembrando Daquele Primeiro Dia Que Nos Encontramos E Pudemos Trocar Aquele Oi Olá Bom Dia Ah Meu Bem Seu Charme Me Hipnotizou Desde Aquele Lindo Momento Até Hoje Por Isso Sou Tudo Seu E Eu Quero Você Todinha Só Pra Amigo